Uma das capitais mais frequentadas e segue sendo uma das mais amadas do nosso país. É, ao longo desses 472 anos desde a sua fundação, Salvador guarda história, arquitetura, cultura e muito mais. Mas hoje nós iremos falar algumas curiosidades sobre a capital baiana que muita gente ainda não conhece. Então vem com a gente conhecer as 10 curiosidades sobre Salvador. E aí, mano, seja muito bem-vindo. Eu sou a Ana, esse é o Dani, essa daqui é a Marinês e essa daqui é a nossa Marinalva. É isso aí, a gente é a família Pet da Estrada, estamos preparando a nossa combinha aqui para rodar pelo Brasil e a gente quer te convidar para viajar junto com a gente. E a viagem de hoje é para Salvador. A gente pesquisou algumas curiosidades sobre a capital baiana e a gente quer compartilhar essas curiosidades com você. Vamos lá? Isso, mas antes da gente falar aí sobre essa cidade maravilhosa, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho da notificação, porque toda semana tem vídeo novo para você. É isso aí, agora vamos lá? Vamos lá! Então vamos lá, as 10 curiosidades de Salvador. E a primeira é com relação à movimentação de turistas. Salvador é a campeã da região Nordeste em receber turistas. São quase 8 milhões de pessoas desembarcando e embarcando anualmente, segundo o dado da Infraero. É muita gente. A gente está, né? Entre esses milhões. A gente ama demais. E a segunda curiosidade sobre Salvador... Espera aí só um momento, gente, que eu sempre quis cantar essa música e eu nunca tive a oportunidade. Eu sempre quis cantar essa música para vocês e agora é o momento. Adivinhe só qual será a segunda curiosidade. É isso mesmo, sobre o Carnaval de Salvador. Carnaval de Salvador, ele já foi para o Guinness Book, olha só. Massa e chique, hein? Por ser considerado o maior Carnaval do mundo. Oh, que maravilha. Acho que no Carnaval do ano que vem vai ter uma atração nova lá, de repente, cantando os triléticos, né? Eu com a beveta. E olha que curiosidade mais interessante. Salvador recebeu a primeira escola de ensino superior do Brasil. Foi a Escola de Cirurgia da Bahia, lá em 1808, que hoje é a Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Legal demais, hein? E falando na Universidade Federal da Bahia, ela é a trigésima melhor universidade latino-americana, de acordo com o ranking THE de 2018. E entre as instituições brasileiras, ela se encontra na décima quarta melhor universidade brasileira, sendo a melhor do Nordeste. Olha que massa, hein? Muito bom. Bom, e antes da gente ir aí para as cinco últimas curiosidades que você talvez não conheça, se você ainda não nos segue lá no nosso Instagram, por favor, né? Vai lá, nos siga, porque tem muita coisa boa e muitas novidades. Em breve estaremos na Bahia com a nossa conví-marinalva, então acompanha a gente lá no Instagram. É isso aí, vamos lá. E olha só essa quinta curiosidade de Salvador. Ela está entre as 165 cidades do mundo mais inteligentes, sendo que apenas seis cidades brasileiras estão nesse ranking. Salvador é a única da região Nordeste. Muito legal isso aí. Gente, essas curiosidades estão demais, né? Cada uma mais interessante que a outra. Agora veja só essa sexta curiosidade. Salvador possui cerca de 365 igrejas espalhadas por toda a área da cidade. Uma para cada dia do ano. Porém, a Arquidiocese de Salvador conta algumas a mais. São cerca de 372 igrejas espalhadas por Salvador. Muito interessante. Essa eu não sabia. É muita igreja. É muita igreja. E olha essa sétima curiosidade que legal. Várias ruas e bairros lá de Salvador possuem nomes interessantes com toda uma história por trás. Um exemplo disso é o bairro Caixa d'Água, que foi nomeado assim porque lá recebeu a primeira caixa d'água e alvenaria de todo o Brasil. Olha só que interessante, né? E a oitava curiosidade. Você acha que a gente ia esquecer das lindas baianas, né? Jamais. Hum, minha cara já é... Hum... As baianas, elas são tão importantes para a cultura da cidade que elas ganharam uma data, dia 25 de novembro. E nessa data tem várias coisas na cidade. Tem feiras, tem festivais. Tudo em homenagem às baianas de Salvador. Eu acho que tinha que ser feriado nacional isso aí. Dia das baianas. E olha essa nona curiosidade. O farol de Itapuã, que é um dos marcos turísticos da cidade, ele não foi fabricado aqui no Brasil. Ele foi fabricado lá na Escócia e montado em Salvador. Escoces. E a nossa décima curiosidade, será que você já sabia dessa? Você que é soteropolitano, né? Quem nasceu em Salvador é conhecido como soteropolitano. Você sabe o que significa soteropolitano? Eu acredito que você saiba, né? Mas tem muita gente que não sabe e eu não sabia. Se deriva do grego, cidade de Salvador, que seria soterópolis. Olha que legal, hein? Interessante. E olha, a gente quer te convidar para você vir aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Tem vários links legais lá para você clicar. Tem os nossos sites, o Pet na Estrada e o Morar na Espanha. Tem também o nosso Instagram. Tem nosso e-book gratuito com ideias para você trabalhar de qualquer lugar do mundo, inclusive de Salvador, enfim. Dá uma passadinha aqui na descrição. Que delícia de vídeo, né? Nossa! A gente ama Salvador. E se você conhece alguma curiosidade a mais sobre a cidade, coloca aqui embaixo que a gente também quer saber. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, ativa aí o sininho da notificação, porque toda semana tem vídeo novo para você. É isso aí. Vamos deixar na tela algumas sugestões de vídeo para você assistir, viu? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!